Eu sou amigo retardado, porque eu só tenho amigo retardado. E eu sou uma pessoa altamente influenciada. Altamente influenciada, muito influenciada. Depende de quem eu andar, eu me influencio. Por exemplo, se eu andar com médico, eu acho que eu sou médico. Eu tenho uns amigos médicos, daí eu fico com eles, tipo uma semana eu saio dando receita pra turma. O Jericó tava com uma doença no pau agora, esse dia. É sério, ele tava com uma doença. Ele tava com uns gatos que passou na rola deles. Nossa, foi você que passou. Não, eu vejo o pau dos amigos, você nunca viu? Eu vejo. Não, amiga é pra essas coisas. Ah, tá louco. Ah, pare. Eu tô ruim do pau. Eu falei, deixa eu ver. Ah, o pau dele tá tipo esse aqui, né? Que mole é desse tamanho. Eu sou amigo, cara. Eu sou parceiro. Eu falei, eita. Tá ruim, né? Eu falo, ai, quer um médico? O que é que eu tomo? Eu falo, ah, sei lá. Tomo uma S. Falta de vitamina C. Eu sou influenciável, cara. Eu tô dando receita pro povo. Se eu ando com um amigo advogado, eu viro advogado. Quando eu trabalhava de gaçom, isso é real. Eu trabalhava de gaçom. Eu trabalhava num bar aqui em Curitiba. E aí eu tinha uns amigos de polícia. Amigo policial. Eles iam no bar, eu era barman. E eu ficava no balcão e ficava trocando ideia com eles. Trocando ideia, parará. E aí um dia falou, será? Vamos, vamos. Eu não era comediante na época. Ele falou, será? Vamos pra um pudeiro? Eu falei, vamos. Eu não sei por quê. Minhas pessoas sempre têm um pudeiro. É o que eu falo, é verdade. É coisa do dia a dia, né, moça? Aí, nós fomos pro cabaré. E com os amigos meus, sabe? Porque eu era gaçom, faz muito tempo, tá? Muito tempo. E aí os amigos meus, polícia, porra, aí. Se trabalhar de gaçom, pô, nós íamos de gravatinha. Igual os gaçom daqui, nós íamos de gravatinha. E aí eu falei, mas eu vou de gravata? Ele falou, vai, velho. Chega lá, você nem paga a entrada. Nós damos carteirada. E cheguei no cabaré, aqui embaixo. Eu acho que vocês conhecem aquilo. O Camelhas e Potencial. Você conhece? Você já foi? Foi só tomar cerveja. Uma mulher, mas eu gostei de você pra caralho, velho. Por mais mulheres assim no Brasil. Por isso que a mulher tá independente, cara. Chega no poteiro, dá-lhe um murro, pede uma cerveja. Deixa eu ver a buceta. Tá feia, a minha é mais bonita. É isso aí, caralho. Aí, escuta, isso é verdade. Aí nós tínhamos um camarão. Aí tem que conhecer os amigos de polícia. Era aí dos amigos de polícia. Entremos, cara, carteirada. E a dona da zona já conhecia meus amigos de polícia. Aí falou, ô. Temos um novo sargento aqui, o Steve. É Steve, polícia é Steve. É tudo Steve. Eu falei, eu sou Steve mesmo, caralho. Somos todos Steve. E aí, todo domingo, eles iam no bar e ficavam até tarde. E nós íamos pro cabaré, dando carteirada. E eu virei tenente no cabaré. E eu ia de gravata e tudo no cabaré. Ligaçom, de gravata e ia no cabaré. E carteirada sempre. E as quengas já gostavam de mim. E polícia, porra. Eu sou influenciado, eu tô avisando. Aí, um belo... Eu peguei tanta moral e tanta confiança. É bom. Mas confiança demais faz mal. Porque eu comecei a ir sozinho. E da carteirada sozinho. Mas eu tava nojento. Eu chegava, eu não pagava nem a conta. Bota na conta do Steve. E aí, eu tava indo sozinho, sozinho. Um belo dia, eu tô no cabaré. O pau comeu. Tô lá no canto sozinho, tomando uma. O pau comeu. Tapa na orelha de segurança. Quenga voando, garrafa de cerveja. Gente, corrente sem carça. O pau comeu no puteiro. E eu, no canto da parede, comia longu-nega. Eu falei, eita porra! E voando coisa. E gente gritando. E tapa, e facada. Quando eu vi aquilo, eu gritei, chama a polícia! Aí a dona do cabaré. Mas não tem você aí? Eu falei, não, é que eu tô uma paisana. Aí ela falou, ó, paisana, o caralho, ajuda a gente. Aí, porra, aí eu não tinha o que fazer. Na hora, baixou o capítulo. Aí eu falei, mão na cabeça, porra! E o cu que não passava, o wi-fi, sabe? Aí todo mundo, mão na cabeça. E eu, ligue pro reforço. O reforço, 190, o reforço. Aí ligaram pra polícia. Eu consegui acalmar todo mundo. Eu tava todo cagado, entendeu? Acalmei. Quando as viaturas chegou, eu... Vazei. Nunca mais. Nunca mais apareci no Camelhas e Potencial. Nunca mais. E o tempo passou, e eu sofri calado. Um belo dia. Passou em cinco semestros, trabalhando na churrascaria. Passando matambre. Eu era o garçom que passava matambre. No espeto. É o mais triste que tem, é o que passa matambre. É o garçom chateado. É o do matambre e da linguizinha. Você não vê um garçom do espeto, se vê linguiça feliz. O da picanha é feliz. O garçom que passa o matambre, ele vem... Quer matambre? Não? Toma no cu, então. O churrascaria fazendo uma extra, uma taxa. Veio com o espetão no matambre. Botei na mesa. Falei matambre. Levantou o zóio. A dona do cabaré Camelhas e Potencial. Ela falou... O que você está fazendo aqui, ô, tenente? Você não é da polícia? Falei, só, mas eu trabalho disfarçado. Só de raiva, filho da puta, não pagou 10%.